E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo de Fortress, tem um recado muito importante. Esta quarta-feira, agora, dia 25, eu vou estar no Shopping Plaza Sul pra fazer um meet and greet com vocês. Totalmente de graça, então vão lá, eu quero muito trombar vocês. O endereço vai estar aí no topo da descrição. Tem que chegar lá por volta do meio-dia pra pegar a pulseira, tá? As pulseiras são limitadas, mas eu vou fazer o possível pra que eu possa atender todos vocês. Então não vacila, quarta-feira agora, já avisa todo mundo aí, avisa o chefe no trampo, avisa a mãe, avisa todo mundo. Quarta-feira, eu estarei lá a partir das 16 horas, no Shopping Plaza Sul, o endereço está aí em cima, e as pulseiras são limitadas. Então chega lá cedo, pega a pulseira, e vamos fazer um meet and greet maneiro. Já rolou com todo mundo, já rolou coelho, já rolou muca, já rolou bebê. E agora é minha vez, eu acho que vai ser só esse rolê que vai ter, tá ligado? Só vai ter esse shopping, eu não sei quando vai ter outro. Então, vamos lá que quero trombar vocês, estou muito empolgado pra podermos conversar um pouquinho, tirar uma fotocinha, comer um lancinho, é shopping, né? Então é da hora, leva sua mãe, ela fica lá comendo um lancinho e você vai lá me trombar, tá ligado? Vai com a namorada, deixa ela lá, tomando um sorveteinho, vai me trombar, demorou? Vamos pro vídeo que eu já enrolei, é nóis, e tchau. Essa é pra ganhar, hein, mano. Vamos dormir com vitória, pô. Então vamos, vamos que eu vou... Ó, dá cal, dá cal brabo, dá cal brabo, aqui, ó. Vixe, tem mais. Ó, mentira, vai. Pulei já, pulei. Pulei, pulei, lógico. Não, vamos aí na casa do pai tomático agora, mano. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo pegar o tomate, né? Você vai ver que vai ter gente aí, você vai ver que vai ter um sorvete. Não, eu tenho certeza, já tem um monte de gente aqui. Nossa, olha o cinturinho, o cinturinho. Nossa, pegaram, você pegaram tomate. Os caras adoram drop ruim. Morrer em casa é mais feio, hein. Tem outro cara que tem tomate, só porque tá com a esquina do tomate, tá caindo aqui. É, você viu? Também quer cair no tomate. É, esses caras. Vai dar merda, vai dar merda. Já deu, os caras já caíram primeiro que nós, já. Já, já, já deu merda. Ixi, Maria, não tem nada. Pulei o cara dentro do posto, mano. Deixa uma 12 pra Iro, me dá uma shotgun pra Iro. Derruvei o tomate. Tomate, vai, tomate. Vai, pai, pra ele, Zé. Um caio de 12, um caio de 12 vindo. John Ink caiu, John Ink caiu. Boa. Boa, boa, John caiu. Falei, copia na cal, porra. Um correu, um correu. Queria entender, mas nem o pai tava confiando na cal. É, porra, não. Tomate versus Tomate. Porra. Vamos logo em baixo da ponte, lá tem água. Oh, derrubei mais um. Que isso? É, porra. Na casa vermelha, na casa vermelha. É, caô do Tomate, porra. Embaixo tomou... Oh, o cara vindo do bunker, do bunker. Tem um cara vindo do bunker. Ele já tomou 40 e vindo, já tomou 60 já, porra. Já tá com 40 de life só. Olha como é que partiu e vai. Uma mortaça. Vamos embora. Boa, boa. Não tem mais cara. Coisa. Tô louco. Fica aqui, fica aqui. O que você quer? O que você quer? É assalto, é assalto. Pega aí. Eu quero bala de shot, pô. Valeu. Confia na cal do pai. Na casa vermelha, já foram? Pau, pega aqui. É pouco, mas é de coração, mano. Valeu. Tamo junto. Vocês confiaram da cal do Tomate, né, galera? Aí, ó. Olha aí, mano. Deu bom. Vamos ver. Tem que ganhar. Só vou falar que a cal deu bom depois que a gente ganha uma partida, mano. Beleza, beleza. Humilde, humilde. Tem uma pump aqui, hein? Aí eu quero, hein? Opa! Falou, Paulo. Valeu! O que foi, pai? Eu roubei o vira-vira, você não viu? Ô, louco. Não era eu, não. Não era eu que to aí, não. É o praeiro. É o praeiro. Falou, praeiro. Valeu! Ô, louco, cara. É tão zumoente que ele rouba ainda avisa que roubou. Eu achei que era você, pô. É, não. Falou, se eu não tinha deixado, não. O praeiro pegou e eu... Tem atrac aqui. Alguém atrac? É qual cor? Normal. Ah, então já tem, já. Desbotada. Cor desbotada. Opa, tem cara aqui no depósito. Depósito? Caraca, já estamos lá do depósito? Ah, tá. Nossa, onde que faltasse, marginal? Ué, vocês estão aqui do lado, hein? O Paulo é de Zé Killzinha, mano. É, dele morre e fica... Ai, Cran, ajuda. Protege. Ô, louco. Protege, protege, Cran, protege. Nunca falei isso. Nossa, que desumido. Tá inventando as coisas, né, mano? Achei o player. 150. Indo pro depósito. Vou atirar nele. 36. 18. Cuidado, hein, pode não ser só ele. Você entenda que começa a ele. Se muro aí na tua frente. Se muro aí na tua frente. Eu não estou achando o squad dele, não. Nossa, deu uma lagada agora pra mim. Vem. Nossa. Tamo me ouvindo, guys? Tamo, tamo. Nossa, o silite é caído, velho. Travou demais agora. Ô, louco. Aí, eu destruí com isso aí. Você já viu um tomate com asas? Ô, louco. Com certeza é um tomate gay. Ô, louco, é isso aí, seu tomate? O dono é, seu tomate? Vamos pegar os caras do viado? O peperone. Pai, essa skin é sua mesmo, pai. Quando eu vi que ela era um pizzaiolo, eu tive certeza. Ah, sai dessa. É um bigodeão, pô. Depois eu sabia, né, Patir? Porque o pai tinha parado de fazer live na parte da noite, que ele estava trabalhando numa pizzaria. Estava fazendo umas pizzas? Mas era boa pizza, pai? Pai, a pessoa sabia fazer pizza de peperone. Pai, dava pra oito? Ou não? Não Não Nem pra oito, nem pra oito Nem pra oito Nem pra oito Pai, então tu deixava a gente fazer a live a noite aí e não dava pra oito, mané O que? Não, o que? Eu não vi nada Eu não vi nada não Foi mal Não, não tem não Não, não tem não Não vi, não vi Ah, é healing, então eu quero Cadê, cadê tu? Pega aí, dá pra aí Não vi Puta, mano Eu vou amaldiçoar o time, velho Porque os cara fala que quando não pega essa moita a gente perde, velho Sério? Então é melhor você pegar Ah, eu vou ficar sem moita agora, a culpa é sua, pai Sei que amaldiçoou o time aí, mané Tô louco Olha os caras dos caras, tem o Zé Lutinho lá, ó Ah, e essa? Nem espera, né, velho É, nós ficamos aqui brincando Ficamos aqui brincando Ficamos aqui brincando os caras, aí os caras aí, estão de novo Só falou Falou que é desumilde, eles, opa Estou do lado do Tomate Gay Vamos pegar os caras do viado lá, pô Ô louco, e fala com o cara aquele Já vamos pegar os viado lá Eu que comprei a skin da Angélica Ô louco, vamos pegar os viado lá, beleza Eu comprei a skin da Angélica Qual que é a skin da Angélica? Vou de táxi Cê sabe Tava morrendo De saudade Ô louco Tá pensando o quê? Daqui um dia sai skin do praeiro ali no lobby Padeiro Pauzinho na mochila Mata o pai a gente correndo pizza Mata o pai a gente correndo pizza Daqui a pouco vai ter skin do praeiro também Não lutearam aí, velho Meu Deus do céu O que que é M4 verde? Eu quero Tá comigo, tá comigo Eu sou o... O Tomate da montanha Oxi, caiu ninguém aqui Não caiu ninguém em lugar nenhum Os caras caem tudo no Tomate, né? Os caras caem tudo no Tomate Os coach caem lá perto do Tomate Ele era a volta errada Eu vou subir na moto pra ver se eu acho alguém, cara Dá um azulzinho aí, pô Já tá com 6 já Ô louco O Paulo pegando todos os azulzinhos Não dropando pros amigos, olha só Dropa amigo nenhum não E se tiver achando ruim que me processe Vem cá Vou te dropar um azulzinho Alguém precisa de uma pump? Você tá suado Falta tá... Eu sou o rei Eu sou o rei da parada toda, galera Se liga aí Marginal Olha isso Olha isso, todo mundo aqui, olha o pai lá Sozinho, né mano? Desumildar Como se não, isso aí dele é normal Extremamente normal Eu sou o rei da montanha Eu sou o rei da montanha Eu sou o rei que deu na montanha Tá certo? Eu sou o rei da montanha Os cara brinca Marca aí onde você tá, pai Vem cá, Patife O cara me acertou aqui Aí, aí, aí tomou, Gustavo Cadê tu falo? Cola aí Aqui, ó Aqui em cima aqui, ó Nossa, vem aqui na cabeça do cara Aí é humilde demais Cês vão me levantar aqui Cês vão me deitar? Cês vão me deitar? Cê não tá longe É, eu sei nem onde o pai tá, mano E eu não tô ligando de fuzil Tá em cima da montanha Trocando tiro com os caras Noooooooooooons Eu sou bravo, pô Aqui é macho, pô Aqui não tem esse negócio não de... Ó, tá uma trocação intensa Sniper Versus Ai, eu vou morrer, cara Ajuda! Ajuda! Vai em paz, pai Nossa, eu sou o rei 38 mais 39 dele 30 mais 40 Ô, louco Dá 60 74, cara 30 na meta, 30 na enda 30 na enda 30 na enda Eu tenho combate em Aipurus Em Aipurus Vai, pai, pula daí de cima Vê se as tomate voa Tem uma moita aí, hein? Noooooooossa Tem um verde crossbow Caraaaaca, eu sou muito bravo Tem uma moita Uma moita, uma moita Uma moita que cê não quis pegar Ó o cachorro ali, ó Ali, 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 ali Aqui é o shield, aqui é o shield Cripa Cripa, que cê é haraite do tomate, pô É muito bravo, velho Na moral os caras se aproveitando da minha Deve ser na tomatice Isso é louco Aí, ó Tão se aproveitando da minha tomatice, hein? Eu matei o cara pra vocês aí, pô Eu vou ficar aqui na moral, pô Que deu boa sorte isso aqui É, deu boa sorte Caraca, derrubei o cara de crossbow O cara tentando me acertar de sniper, velho É muito pro pro play de... É, depois fala de mim Quando o time chega O cara cria coragem Tá lá e protege Blá, blá Não, porra Não, tá trocando faz hora aqui, pô Coisa feia, rapaz Tem bala média, hein? Eu preciso de bala de 12, quem tem? Eu preciso também, mano Bala de shotgun Bala de 12 eu tenho Bala de 12 eu tenho Bala de 12 eu tenho, metade Eu tenho bastante Eu tenho 32 bala Dado de bala média Se vim aqui eu dropo Tenho 200 bala média Se vim aqui eu dropo tudo Cadê você? Peguei, ó Eu dropo bala média também Tô usando bala média não Pé aqui Pé aqui, ó Tô aqui, pô Tô procurando esse cara, pô Aqui, pega Pega aqui, ó Pega as bala média Eu sou o tomate gay da... Tem mais Aí, ó Rei do mapa, mano Ó, vou marcar aquela parada Eu sou o tomate gay rei do mapa Eu também escutei isso aí Também não entendi isso aí não, mano Não vou te falar Depois desse bigode rosa O pai tá uma coisa com esse negócio Ó lá Tô dando cobertura É, pô Cobertura, pô Tá certo, pai É cobertura Pô, galera Vocês vão embora sem mim mesmo, na moral Pô, já fomos, né? Eu tô aqui te esperando, pai Olha aqui o meu jogo É, pô Eu tô procurando uns caras aqui pra nós Eu dei a cal Aqui, achei, achei Achei, achei Achei, achei Direção Direção Nossa, essa era a gente também É, não foi bem o pai que achou eles não Foi eles que achou nós Nossa, o pai quase morreu Tem um bem aí na sua frente, Paulo Eu tô frente Tô me rilando Tô me rilando O cara que me matar, velho Tirei 60 do sniper já Tirei 60 do sniper, pai Beleza, beleza Vou dar uma crossbow na cabeça dele Olha lá Acabou o shield, Paulo Acabou o shield Nossa, eu tô muito bom Na moral Paulo, tem outro chegando pela sua esquerda Caiu Um subindo em você, Paulo Caiu de novo Tá embaixo Tá de shield Tá embaixo, tá embaixo Tá rotacionando Tirei 30, 60, 90 Tô tomando sniper Pô, louco pegar Acho que pegou, não fui eu não Tô tomando tiro do L Tiro do L Tiro do L, das fábricas Tô roxando vocês Tô roxando vocês Tô brabo aqui de crobo Você tá em cima, pai Eu tô, pô Tá lá, né Na desumildância Solo Onde pode ir? No L Nas fábricas Eu vou ter que descer Porque eu tô vendo que eu não vou matar ninguém aqui Ai, agora que eu vou desço Deitei um ali Boa, boa Atrás do container Atrás do container Aqui Ó, os caras pulam na hora, velho Acertei, arranquei o shield Depois de acertar da árvore Tá bom Falto chegando Cheguei Tem que ver se eu não vou matar ninguém Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tomei de nave na frente Não é Entrada árvore Tem um na esquerda Tem um na esquerda Tem um na esquerda Tem um na esquerda Tem um na direita Um subiu Um subiu no fall Um subiu no fall Boa, boa Vai direto Deixa quieto Pai, desce pai Pai, literalmente em cima Descordi, escordi Ah, o gás Já é Vai dar Vai dar Vai, Pati Vai que dá, Pati Carai, esse gás tira muito Eu quero ver me matar, Pati Vai, Pati Peguei Segura Vai, Pati, me levanta Eu nunca duvidei, Pati Vai, Pati Vai, Pati Tô no reto Tô no reto Ó, já botei o jump lá, ó Na direita aí, pai Onde eu tava Eu ia pegar Tá no canto aí No canto do gás Não, não É esse grandão? É uma escada grande aí, dupla Dupla, beleza Vai, Pati Ai, meu Deus Pai, tem que eu chegar na safe Vamos fechar Vai dar ruim isso Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim demais Vai, vai, vai Vai, vai Ai, ai, papai Conseguiu, pai? Eu consegui Você é louco Mas foi o que eu queria dizer não, hein? Mas foi o a mãe Vai, pai Vai, pai Aaaaaaay Mu de vida Comeu É, mas não quebrar Isso é louco Mu de vida Só o cara aqui na frente Ó, pai Vem cá Vem cá É, muito cara aqui Cadê vocês Chegai Direção Nossa, mulher Isso é muito cara São dois, né? Não, 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 tem um na esquerda, tem um na esquerda. Já acertei, Falto, tá só na vida esse aí. Pati, na sua frente caiu. Tá. Tem outro que eu acho que é na sua frente, Pati. Pressiona, Pati, pressiona, tá bem aqui na frente. Pra base, subiu, em cima. O amigo tá morto. Você é louco, você é louco, o cara já subiu. Eu tô tomando. Tem kit full aqui, hein? Boa, time. Você é louco, tio. Aí, jogamos o Finesi. Confia na calma do pai, pô. Confia na minha calma. Jogador. Outra montanha, três jogadores de... Mata-fondo. Vamos lá, vamos matar eles, vamos matar eles. Acertei um, tirei 63 de shield. Tiraram a... Esses fortes, esses fortes são embaçados. Eu preciso de recurso, se alguém tiver, velho. Eu tenho, tô full tudo, cadê tu? Não, tá de boa, tá de boa. Subiu pra base, hein? Onde é que estão os caras? Estão naquele forte ali, ó. Ô, louco, pai, já tá indo. Estou indo com você, pai. Eu acho que estão todos lá em cima. Boa, é agora. Segura, pai. Segura, 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 pai. Ele é legal, pai. Onde é que você tá, pai? Você tá lá na frente, uai. Não, pelo amor de Deus. Volta, 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 pai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô morto já. Olha esse pau, galera. Ele faz um jump, não fala nada. Eu tava longe. Nooooh. Desumei, desumei, desumei. Feijão, feijão. Tomara que morra. Porra, 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 porra. Batei ele, bata. Nossa, ele pegou o jump e não avisou ninguém. Só foi, mano. Volta, volta, subiu no outro, subiu no outro. Mata ele, deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Bata o pau, bata o pau, bata o pau. Matei o último. Você é louco? Eu sou muito mídia, eu sou muito mídia. Eu, mas não bem, foi eu. Olha lá. Nossa, não. Olha só que suco. Eu falei, cai no tomate. Dois de vida. É, a saideira foi vitória, hein, mano. Realmente, os caras cumpriram o que prometeram. Tem que acreditar no tomate. Tem que acreditar, mano. Meu Deus.